A gente recebeu recentemente aqui uma informação e a gente trouxe aqui para você na Tribuna do Povo que Joinville é a cidade de Santa Catarina que mais registrou trotes para o SAMU. É assim, é um negócio inacreditável, inadmissível. Só que não são apenas os trotes que chegam para o SAMU a grande preocupação, vai além. São os trotes que chegam para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros Voluntários que inclusive durante a noite, esta última noite aqui, eles receberam um chamado para atender uma ocorrência e quando chegam no local não tinha absolutamente nada. A gente acompanhou e você vai conferir comigo agora na reportagem. Assista só. Imagine agora esta seguinte situação. A informação chega. Uma explosão de um botijão de gás. Cinco pessoas estariam feridas em uma casa. Não há tempo a perder. Quinze bombeiros voluntários são mobilizados. Cinco viaturas vão com velocidade para o bairro Floresta, zona sul de Joinville. Só que ao chegarem no endereço, a verdade vem à tona. O chamado de emergência era uma brincadeira de mau gosto. Primeiro, a ambulância teve que fazer a varredura em toda a rua, porém nada encontrado. Infelizmente, foram deslocadas várias guarnições devido à grandeza do que foi passado para a central. Foi deslocada a unidade de combate a incêndio, autotanque, caminhão de resgate, unidade de suporte e ambulância. Decorrente de ter passado vítima no local. Entretanto, nada localizado e infelizmente todas as viaturas foram empenhadas para nada. O trote, além de ser crime, atrapalha e muitos socorristas. Enquanto todas essas viaturas estão aqui, outro ponto da cidade pode estar desabastecido. Isso pode custar tempo de deslocamento para uma verdadeira ocorrência. E talvez a vida de quem realmente precisa do atendimento. Se considerarmos os dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado, Joinville está entre as cidades que mais registraram falsas emergências, no primeiro semestre deste ano. Identificado, o infrator pode pegar de um a seis meses de prisão. Já o menor de idade é apreendido e levado para a vara da infância e da juventude. É o seguinte, pais que estão me assistindo aí, dá uma conversada com o filho de vocês. Porque a garotada faz isso escondido, tá? Geralmente, garotada aí, 14, 15 anos, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Agora, tem adulto também que é pilantra, que faz um negócio desse para poder ver o circo pegar fogo. Então, assim, é muita sacanagem, tá? É crime, como eu falei, isso é crime. Obrigado. 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 Obrigado.